E aí vamos lá agora ver o que que nós vamos ganhar ó e deu preto tá vendo duas entradas em sequência lá ó tá ali ó nosso saldo vai subir aqui ó lá ó vai subir aqui primeiro 6 533 aqui no computador também lá 6 533 e no outro computador também tá vendo tô com duas máquinas aqui viu ó vou lá de novo no sistema gerar mais uma entrada tá lá me chamo Caio resolvi gravar esse vídeo justamente para te falar toda a verdade sobre o bot machine provavelmente se você chegou até aqui é porque você quer saber se funciona né vale a pena comprar se é bom e aqui eu vou te falar se funciona vou te falar tudo sobre o bot machine a minha função na verdade nesse canal é sempre lidar com a verdade desmascarar esses vídeos esses cursos esses robôs tem por aí então a minha função que é sempre desmascarar esse pessoal tá para que você não cai em golpe para que você não sofra aí não seja lesado de nenhuma forma tá minha função vai ser sempre essa aqui então por isso que eu aconselho você já se inscreve aí no canal tá deixa seu like já no final do vídeo já comenta o que você achou porque eu sempre trago conteúdo de valor tá vamos começar logo para o vídeo vamos parar de cerimônia tá primeiramente tem muita gente que pergunta para mim o que é o bot machine né muita gente chega para mim e fala pô mas o que que ele é né normalmente muita gente fica com dúvida por conta desses desses falsos gurus aí eles ficam com muita dúvida sobre o produto sobre o que é como funciona enfim e aqui vai para você um relato sobre o que é primeiramente eu vou abrir o vídeo falando que é o bot machine eu vou abrir a página dele aqui só um minutinho bom você tá vendo aí a página do bot machine tá o que é o bot machine bom o bot machine nada mais é do que um robô que mapeia todas as entradas da inteligência blaze então como que ele faz ele tem uma inteligência artificial integrada nele é um robô que foi desenvolvido é um aplicativo que foi desenvolvido com inteligência artificial aonde ele mapeia todas as entradas e possíveis entradas ao longo do dia então é diferente de outros gurus por aí que oferecem grupo de sinais aonde as pessoas vão mandando sinais ao longo do dia o bot machine é diferente ele é um aplicativo aonde no momento você qualquer momento do seu dia você pode parar abrir o aplicativo ver o que está acontecendo ao longo do dia quais os resultados que deram e pedir para o robô mapear para você uma nova entrada e o robô vai mapear o que está acontecendo por conta da inteligência artificial então ele consegue ler os padrões e ele manda para você pode ir no vermelho ou pode ir no preto e você vai sacar o seu dinheiro você vai ter o seu resultado é muito simples e como ele funciona né como vai funcionar a partir do momento que você quiser adquirir quiser mudar de vida e quiser ganhar uma renda essa você vai adquirir através do link abaixo que eu vou deixar aqui pra você e aí você como que ele vai funcionar vai chegar no seu e mail um login e uma senha para você se cadastrar no aplicativo a partir do momento que chegar no seu e mail vai vir tudo explicadinho também no seu e mail como que você vai fazer esse login você vai clicar lá fazer o seu login com o usuário que eles vão dar pra vocês e aí você já vai ter direito já no aplicativo é tudo explicadinho tá no e mail vem tudo mastigadinho como que você baixa o aplicativo se você é uma senhora consegue fazer isso tá aí acredite tem muitas pessoas de todos os tipos ganhando dinheiro com a blaze porém da maneira certa tá eu já vi muita gente tentando de forma amadora tentando intuição a vou tentar aqui na intuição ganhar dinheiro na blaze não vai dar certo tá eu aconselho você vai da maneira certa pega um aplicativo aí pega o bot machine que aí não tem erro mesmo você consegue fazer de forma mais profissional aí pessoal mas eu vou aprender alguma coisa tem um curso não gente é super simples não sei se você já deu uma olhada aí na blaze mas é a coisa mais simples que tem ou é preto ou é vermelho porém é como eu disse não é para você ir na sorte não é para você abrir o celular e ter agora eu vou no preto agora vou no vermelho não existe isso tá tem uma metodologia então o que que você vai aprender na verdade quando você adquire o bot machine você aprende de como que você faz as entradas né aí eu abro aplicativo peço lá entrada e ele vai falar vai no preto vai no vermelho você vai no preto vai no vermelho é muito simples exatamente assim do jeito que eu tô te falando é muito simples a pessoa pergunta também né muita gente tem dúvida se vale a pena né tem muita gente chega até mim fala pô mas vale a pena mesmo né será que para mim vale a pena gente é o seguinte não sou só eu tô dizendo tá resolvi até gravar esse vídeo justamente porque eu vejo muita gente tendo resultado eu fui atrás eu pesquisei eu adquiri eu fiz os meus resultados também e eu vejo muita gente ainda com dúvida então eu vou deixar aqui na tela passando aqui para vocês dar uma olhadinha relatos de outras pessoas tá dá uma olhadinha aí o resultado das outras pessoas tá então se você deixar passar mais essa oportunidade vai ser mais uma vez que você deixou de ganhar um dinheiro mudar de vida aí ganhar uma renda extra eu lembro logo quando eu comecei que eu consegui uma renda extra ali de 700 reais em uma semana isso me salvou na época que eu consegui ali adquirir o bot machine quando eu consegui fazer meus primeiros resultados isso me salvou a gente então provavelmente vai salvar você também então tá aqui eu deixei os relatos aí para vocês darem uma olhadinha peço até que você pause o vídeo tá para dar uma olhadinha nos relatos e agora vai um recado importante não sei se eu avisei no começo do vídeo se eu não avisei eu tô avisando agora a gente tem um recado muito importante para vocês por conta do sucesso do bot machine tem muita gente que falsifica ele tá aqui na página deles tem até os relatos também tá vale a pena você ver os relatos em vídeos também mas enfim voltando aqui tem muita gente que falsifica o bot machine tá gente tem muita gente aí que aplica golpe por conta do seu sucesso né por conta do sucesso estrondoso do bot machine muita gente tem o resultado aí os golpistas vão lá clonam a página do bot machine falam que estão vendendo para você por um valor mais baixo você acha que tá arrasando ali vai comprar um negócio baratinho nossa ia rasei sou muito bom é comprei aqui mais barato não você vai tá caindo num golpe tá pessoa vai tá clonando seu cartão ou então enviando para você um boleto falsificado você vai fazer o pagamento de algo que não existe e não vai ter para quem reclamar depois para que isso não aconteça como eu já disse aqui no meio do vídeo tem um link original do aplicativo do bot machine onde vai chegar para você um e-mail explicando como que você faz a configuração como que você faz a como que você baixa o aplicativo se você nunca baixou um aplicativo que eu acho difícil mas enfim vai chegar para você o produto original porém você tem que comprar do site original que é esse aqui que eu tô mostrando e eu vou deixar na descrição do vídeo tá se você tiver alguma dúvida tá na descrição do vídeo é só clicar você já vai ser direcionado para essa página aqui e é o único que tem sete dias de garantia porque se você não gostar você pode pedir o seu dinheiro de volta e para te ajudar vou deixar também o meu WhatsApp na descrição do vídeo tá se você tiver alguma dúvida vai ser um prazer te responder só mandar mensagem lá espera um pouquinho que às vezes tem muita gente mandando mensagens mas a sua hora chega e eu te respondo também tá bom é isso gente se inscreve aí no canal eu sempre trago vídeos de conteúdos legais sobre esse assunto eu tô sempre alimentando vocês de conteúdo aqui então se inscreve aí deixa o seu like e o seu comentário sobre o que você achou aí do bot machine valeu